Hello guys! Então, muita gente me pergunta como eu fiz pra bombar meu perfil no Musical.ly E nesse vídeo eu vou mostrar 5 dicas imperdíveis de como você vai conseguir fazer isso. Vamos nessa? E aí galera! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Mas antes que você se esqueça, se inscreve e deixe seu like. Já deixou? Então vamos para a primeira dica. Um fator muito importante pra qualidade do seu vídeo é a luz. Então sempre tente fazer o Musical.ly em áreas externas ou em janelas. Mas se você não tiver nenhuma das opções ou tiver à noite, eu uso essa ring light que ela é super fácil de achar. Anotou aí? Então vamos para a segunda dica. Seja o melhor amigo do Musical.ly. Conheça, explore, teste pra você saber todas as funções do aplicativo. Eu vou mostrar as principais funções dele. Essa primeira aba são das pessoas que eu estou seguindo. Então você pode ver todos os Musical.ly recentes que elas postaram. E aqui mostra a música que elas estão usando. Uma dica muito boa é se você gostou da música que elas estão usando, curta o vídeo. Ele vai ficar nos seus curtidos. Depois você pode selecionar pra você não esquecer qual a música é. Essa segunda aba são dos vídeos em destaque. Sempre que o vídeo em destaque ele vem direto pra cá. Eu uso muita sábado pra me inspirar. Agora que você já tem uma inspiração, é hora de gravar o seu Musical.ly. Quando você aperta nesse maizinho amarelo, você pode escolher uma música. Então nós temos várias pastas aqui com diferentes músicas que você pode escolher. Você pode escolher também filmar primeiro. Que você grava sem uma música de fundo. Com a sua própria voz. Você usa esse recurso pra fazer aulas originais. E nós temos também acessar galeria. Aqui você pode escolher um vídeo longo, que pode ser até de 15 minutos. Um vídeo normal, que é de 15 segundos. E um slideshow de fotos, que você pode mostrar várias fotos selecionadas. Essa página são suas notificações. Você pode ver quem está fazendo o live no momento. Quem curtiu seu vídeo, quem comentou, quem visualizou seu perfil. Entre outras coisas. E aqui são seus directs e quem manda mensagem pra você. Nessa página você pode visualizar seu perfil. Você pode ver quantas pessoas você está seguindo. Quantos seguidores você tem. E quantos vídeos você já curtiu. Além de toda a sua galeria de vídeos. No caso, eu estou seguindo 583 pessoas. Tenho mais de 180 mil seguidores. E já curti mais de 6 mil vídeos. A dica número 3 é. Sempre use as hashtags disponibilizadas pelo musical. Quando você clica nessa lupinha. Você consegue ver as tags do momento. Essas são as tags do momento. E se você clicar nelas. Você consegue ver uma descrição do que é a tag. E quem fez a tag. Pra você se inspirar. E você ter uma noção do que fazer no vídeo. A quarta dica é. Decore bem a letra da música. E tente transmitir o seu significado. Pra quem está assistindo o vídeo. Você pode usar desde expressões faciais. Até objetos. Eu escolhi uma música de exemplo. Que no caso é essa aqui. Então você tem que ouvir a música várias vezes. Pra você conseguir decorar certinho a letra. Pra você não errar no meio do vídeo. Além de você conseguir entender. Se a pessoa que está cantando está triste. Se ela está brava. Se ela está feliz. Pra você conseguir mostrar isso. Pra quem está assistindo. Você também pode usar objetos. Pra poder incrementar o seu vídeo. E deixar ele ainda mais interessante. Pra quem está dica. Eu até cheguei mais perto de vocês. Porque ela é muito importante. O mais importante do que o número de seguidores. É ter seguidores fiéis. Que acompanhem o seu conteúdo. Por isso se aproxime dos seus seguidores. Curta e responda aos comentários dos seus vídeos. Entre no perfil dos seus seguidores. E curta os vídeos. Comente. Interaja com eles. Faça lives. Pra você poder conhecer melhor os seus seguidores. E eles te conhecerem. E usando essas dicas. Você pode ter uma ligação maior com seus fãs. Assim você conquista um por um. Chegamos ao final do vídeo. E eu espero de verdade. Que essas dicas tenham sido úteis. Pra você. Então comente aqui embaixo. O que você achou delas. Se elas realmente te ajudaram. E o que você quer pro próximo vídeo. Ah! E se você não curtiu. E se inscreveu no começo. Faça isso agora. Deixe seu like. E se inscreva aqui no canal. Que isso ajuda bastante. Até a próxima!